O direito processual civil é assunto de muita polêmica e dúvidas na área da justiça. Para falar sobre esse assunto conosco está aqui o doutor Eupídio Donizete, que foi membro da comissão de juristas que elaborou o novo Código do Processo Civil Brasileiro. Doutor Eupídio, é um grande prazer recebê-lo aqui nos estudos do Canal 20. Igualmente, Otávio. É uma alegria estar em Itajubá e estar aqui no Canal 20 para essa conversa tão proveitosa com você e com os ouvintes desta emissora. Bom, o doutor, me permite ler um pouco do seu currículo? Doutor Eupídio, jurista, foi desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, doutor pela Universidade de Lisboa, professor da disciplina de Direito Processual Civil, palestrante, autor de diversas obras jurídicas e, como já colocamos, integrante da comissão de juristas responsáveis pela elaboração do anteprojeto do novo Código do Processo Civil e recebeu a medalha da Inconfidência em 2008. Esse é o currículo oficial. Agora, foi expulso do seminário, fez engenharia e não terminou, foi bancário, fez a mão e não acabou, fez direito e se transformou num grande escritor. É um currículo invejável. Exato, é a questão do, digamos que do destino, do acaso. A vida tem muitos caminhos, nós seguimos um dele, lá na frente a estrada se bifurca e nós vamos por outro rumo. Mas, de qualquer forma, o que importa é prestar alguma contribuição à sociedade e buscar, na medida do possível, ser feliz nessa nossa existência tão efêmera. Bom, como é que começou a sua carreira de escritor? Você já está com mais seis obras publicadas. Exatamente. Bem, eu sou escritor na área jurídica e, sobretudo, escrevo livros para estudantes de direito, estudantes de graduação. E tudo começou, você falou, e vamos pular essa parte do seminário, porque foi muito rápida, né? E eu entrei na escola de cadetes, depois de lá fui para o curso de engenharia, engenharia elétrica, em um ano, estudei em um ano, prestei concurso para o Banco do Brasil e deixei a engenharia. Eu queria ser engenheiro, eu tenho uma formação, sobretudo essa formação de segundo grau, que é, eu reputo, a mais importante, a formação em ciências exatas. Tanto que tive uma passagem como professor de matemática, professor de física, em cursos pré-vestibulares, mas prestei um concurso na ocasião e fui aprovado para o Banco do Brasil. Eu fui bancário. E de origem simples, eu sou de origem humílima e aquilo atraía muito, evidentemente, um jovem de classe muito simples, é aprovado no Banco do Brasil, a possibilidade de ganhar um bom salário, a época de ter o seu carro, tudo isso. Fiquei, assim, com dificuldade no primeiro momento para decidir, mas acabei indo para o Banco. Foi uma grande escola que eu tive. O Banco do Brasil era e é uma grande instituição. E eu tive, então, que deixar a engenharia, porque tempo integral, fui para o Direito, estudei na Universidade Federal de Berlândia, depois, em razão do Banco do Brasil, eu fui transferido para Belo Horizonte e terminei meu curso na PUC. De lá, ingressei no Ministério Público de Goiás, Ministério Público de Minas Gerais, tive, assim, uma passagem muito rápida na Procuradoria da República. Eu fui aprovado, cheguei a ser nomeado, mas já estava na magistratura de Minas e aí continuei. E depois, como magistrado, comecei a dar aula em cursos de Direito, fui professor concursado da Universidade Federal de Berlândia e aí começa essa carreira de escritor, digamos assim, porque tem que preparar material para a aula, para os alunos. E hoje, eu tenho alguns livros, e alguns deles até sedimentados, livros muito bem aceitos nos cursos de graduação de Direito. E essa é a carreira e quero crer que todas as carreiras sejam assim. Os fatos ocorrem sem que a gente busque, né? Tem que se esforçar, se dedicar a um determinado tema, mas tudo mais vem por acréscimo. É verdade, verdade. Bom, doutor Eupídio, professor Eupídio também, na sua palestra proferida na FEP, sobre a nova, uma confusão que está havendo com a chegada, né, do novo Código do Processo Civil, o senhor falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas, que eu pensei, e gostaria que o senhor falasse mais um pouco a respeito, do fato de que as leis não mudam a realidade. Nós até, antes de entrarmos no ar, nós estávamos conversando sobre essa realidade que nós estamos vivendo agora, por exemplo, que é a lei seca, que ela tem que impor uma cultura de, vamos dizer, de que as pessoas que bebem não dirigem, apesar de isso já ser até cultural, né, e o fato também de briga de marido e mulher, né, que talvez tiraria a lei, não vai mudar a realidade dos fatos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, na verdade, não muda. O que pode mudar uma cultura são as penalidades, as imposições decorrentes da lei. Eu não saberia datar esse fato, mas quero crer que já há algum tempo, no Código de Trânsito Brasileiro, há essa proibição. Não se pode dirigir embriagado. Mas essa, a lei por si só, que é relativamente antiga, não mudou em nada a realidade. Isso está mudando agora, não por causa da lei. Claro, a decorrência mais longínqua é dela, lei. Mas decorre, sobretudo, da fiscalização, da certeza de que será punido. A lei é mais ou menos como uma partitura. Pega aí a oitava sinfonia de Beethoven, só exemplificativamente. Essa sinfonia por si só não produz som. É preciso de uma orquestra, né, é preciso de uma orquestra afinada, para que isso, sim, possa tocar e sensibilizar os nossos ouvidos. A lei é assim. O Brasil tem uma inflação extraordinária de leis. Então, cortam árvores, vem uma lei proibindo cortar árvores. Mas as pessoas continuam cortando árvores. Ah, não, se pode abusar sexualmente das crianças. Mas nós sabemos que é uma triste realidade brasileira, principalmente nessas cidades com um fluxo turístico, né, estrangeiro, maior. Então, falta essa fiscalização, o que agora vai mudar, possivelmente. E nas cidades de maior porte, eu incluo aqui Itajubá, evidentemente, vai mudar a realidade e a fiscalização das autoridades de trânsito. Em algumas cidades, eu percebo isso, em cidades praianas, me permita aqui não mencionar nomes, em alguns estados brasileiros, e essa lei não chegou ainda, ou melhor, não chegou à fiscalização. E é assim mesmo. Mas nós temos essa cultura no Brasil, é um verdadeiro álibi das autoridades. Felizmente, a questão do trânsito está caminhando num sentido oposto ao que eu vou falar, felizmente. Mas há um álibi do legislativo e das autoridades, de um modo geral, tentando resolver as questões com a lei. Mas, na verdade, não querem resolver. Querem dar uma satisfação pra sociedade. Então, quando se comete um grave crime, isso já ocorreu há relativamente pouco tempo, e aí vem, logo em seguida, uma lei mudando um determinado código. naquele episódio, desculpe, naquele episódio do assassinato da freira Dorothy Stang, mudar imediatamente a lei. Porque as pessoas condenadas, e foram condenadas a mais de 20 anos, foram a novo júri e foram absolvidas. Então, mudou a lei para não permitir um novo julgamento. O que constava do código, e é razoável, ter dois julgamentos quando a pessoa é condenada a uma pena superior a 20 anos. É muito grave perder a liberdade. Não estou dizendo com isso que não deva perder a liberdade por um fato tão grave daquele. Mas as pessoas que absorveram é do meio social. E mudar a lei não vai resolver. Há essa cultura de absorver os criminosos em determinadas circunstâncias. Por exemplo, quando se mata a mulher em razão de adultério, e há essa cultura em determinadas regiões do país, onde eu atuei como promotor de justiça, e não lei alguma conseguirá mudar isso. É uma questão de educação, e em outros aspectos que nós estávamos falando aqui, é uma questão de fiscalização. Você citou a questão da violência doméstica. Então, em razão da violência doméstica, agredir mulheres, lamentável, o fato sobre todos os aspectos. Aí cria-se uma lei, Lei Maria da Penha. Mas o Código Penal seria capaz de resolver isso. E resolvem certas culturas. Na nossa, o Código Penal não resolve, possivelmente essa Lei Maria da Penha não resolve. Você deve estar a me perguntar. O que então resolverá? A certeza da punição. Agrediu, cometeu uma agressão física, seja contra a mulher, contra a homem, idosos ou crianças, a pessoa tem que ser punida. E punida severamente. Mas nós temos um déficit de prisões, por delitos. Veja agora o que ocorreu lá nos Estados Unidos, em Boston. As pessoas foram presas, um morto, imediatamente após o atentado. Isso sim, eu penso, que intimida. A lei por si só não resolve. Pode contribuir para uma ação das autoridades, uma ação da sociedade, naquele sentido almejado. Só a lei é muito pouco, é uma forma de lavar as mãos. Perfeito. Voltando no assunto da violência doméstica, doutor. As pessoas que trabalham em cima dessa lei, no caso da Defensoria Pública e os Núcleos de Defesa da Mulher, que é Quintas Batemão, eles dizem que com essa lei a violência começou a mudar e encorajou as mulheres a denunciarem seus maridos. Nesse caso, essa lei, ela é válida? Ou o que seria mais interessante é não inflacionar a lei, como o senhor bem colocou, e trabalhar mais, com mais fiscalização, com mais empenho na Constituição primária? É, a lei, o que ocorreu com relação a essa lei Maria da Penha, eu quero crer que houve, assim, uma divulgação maior por parte dos meios de comunicação. Ela enseijou debates. E isso é claro que, por um lado, intimida as pessoas, e por outro, também incentiva as mulheres a denunciar. Mas a lei que nós tínhamos e temos ainda, que é o Código Penal, há de ser suficiente para isso. Eu quero reafirmar que não é a lei em si. Talvez tenha dado mais divulgação, talvez tenha debatido mais, mas quem sabe não discutamos outros aspectos do Código Penal. Por exemplo, no nosso Código Penal, é mais grave, pune com maior gravidade quem furta uma motocicleta do que quem abandona uma criança na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, por exemplo. Então, as pessoas começam a abandonar os recém-nascidos. E não vou entrar aqui no mérito, eu sei da situação social difícil, daquelas mães que assim procedem, mas é um fato extremamente grave. O fato é que já temos um arsenal de leis mais do que suficientes para reprimir isso. É preciso investir em todos os aspectos da vida. É na fiscalização, é na repressão pronta, repressão policial para quem comete delitos, sem abusos, evidentemente. E é nisso que eu acredito que possa mudar a cultura da pessoa. Só passamos a usar o cinto de segurança a desfeito da lei. O dia que começaram a multar, e aí mudou a cultura. Hoje nós não conseguimos mais, eu falo por mim, assentar num carro, seja no banco do passageiro, não sem colocar o cinto de segurança. E eu nem me lembro mais do guarda com a possibilidade de multar. Não, eu faço porque aquilo ficou entronizado. Verdade, verdade. Essa inflação, esse número excessivo de leis, é um dos motivos da amorosidade da justiça? Pode ser um desses motivos? Eu creio que não, que não é isso. Há todo um cipoal de eleislação que ao juiz cabe cumprir. Mas a amorosidade da justiça, eu quero crer que se situa num outro ponto. É a chamada falta de gerenciamento de processos. E não quero com isso, evidentemente, culpar os juízes. Deixei a magistratura muito recentemente, tem 25 anos de magistratura, 8 somente no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E a falta de gerenciamento, talvez decorra, talvez não, com certeza decorre da falta de recursos humanos, de recursos materiais, passando aí pela carência orçamentária. E não por excesso ou falta de leis. Até porque o juiz do século XXI não está adestrito aos limites da lei. Ele pode decidir a despeito da lei, contrária à lei, desde que, com base em princípios constitucionais, é fundamentadamente. Então, o juiz do nosso tempo, o juiz do nosso século, tem um poder extraordinário de decidir, e isso pode soar estranho para a pessoa leiga, pode decidir até contra a lei. Isso é muito comum. O Supremo Tribunal Federal, muitas e muitas vezes, decide contra a lei, mas não contra o direito. E o direito não se restringe à lei. O direito é algo muito mais amplo do que a lei. Nós podemos chamar que o direito está balizado nas normas jurídicas, representadas pelas regras e pelos princípios, mas o direito também se encontra no meio social, nos costumes, nessa essência da comunidade, de uma sociedade onde o direito atua. Então, o juiz de hoje, por um lado, ele é muito livre para decidir, diferentemente do juiz lá da Revolução Francesa, mas recai sobre esse juiz uma grave responsabilidade, fundamental, de forma que as pessoas possam entender a sua decisão. Bom, essa aqui é conversa para mais de metro, como a gente diz, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar no próximo bloco e voltamos já já nessa conversa super legal com o doutor Eupídio Donizete. Não saia daí. Estamos de volta com o Itajubá em Foco, conversando com o doutor Eupídio Donizete, que é membro da Comissão de Juristas que elaborou o novo Código do Processo Civil Brasileiro, que visita Itajubá, visitou a FEP e também aproveitou, visitou o Fórum, visitou a OAB, né, doutor? Exatamente. Ontem eu fiz esse tour pela cidade, um tour jurístico, passei lá pela OAB, onde fui recepcionado pelo doutor Marcos Severino e mais um grupo de colegas advogados. Agora eu passei a integrar com muito orgulho a advocacia. Já montei num escritório em Belo Horizonte, onde vou atuar nos tribunais e também em Brasília, onde vou atuar nos tribunais superiores. E fui também ao Fórum rever os juízes e principalmente o meu amigo, meu irmão, doutor Willis Vilas Boas, que é o diretor do Fórum. E é conhecido de longa data, nós já atuamos juntos na Associação dos Magistrados Mineiros, ele pertenceu à diretoria, eu fui presidente numa determinada época da associação, de forma que é uma alegria muito grande para mim retornar a Itajubá e rever essas pessoas. Estive também na FEP pela primeira vez nesta palestra e voltarei à FEP, inclusive a convite lá da direção da faculdade para um curso de pós-graduação. Olha... E comprometi a comparecer aqui em algumas aulas. Bom, retornando o fio da merda do bloco anterior, doutor Eupídio, dentro da ótica da justiça, dentro dessa, vamos chamar, autonomia que tem o juiz, como é que fica essa situação em relação a culturas locais? Por exemplo, o senhor citou uma passagem sua, se não me engano, pelo norte de Goiás, que havia uma cultura de que se a mulher traísse o homem, ela podia morrer. Aliás, essa cultura vale em alguns países ainda. Digo isso de passagem. Eu lhe pergunto, num caso como esse, o senhor fez relatos de atuações de que não adiantava o juiz querer condenar, que o júri absolvia o criminoso, o marido traído. Como é que fica essa situação? O que é que acaba valendo? a decisão do júri que é a representação da sociedade ou a lei? Nesse caso, veja bem, no nosso país, esses crimes, crimes dolosos contra a vida, é homicídio, aborto, auxílio, instigação ao suicídio. Esses crimes, mas vamos nos ater aqui ao homicídio doloso, ou seja, com a intenção de praticar aquele ato, de matar a pessoa, ele é julgado por um tribunal do júri. exatamente para evitar o rigor da lei, porque a lei ela é fria, e a lei diz matar alguém, pena, de seis a vinte anos, matou alguém, mas em qual circunstância? E por isso se busca no seio da comunidade, de pessoas simples a pessoas abastadas, enfim, é um júri muito democrático, né? Há um corpo de jurados, às vezes com duzentos, com trezentos pessoas, dependendo da população, dali se extraem vinte e um jurados para aquela sessão de julgamento, e dos vinte e um se seleciona, são sorteados sete jurados. E essas pessoas, como você bem disse, elas representam esse sentimento. E a última palavra será daquelas pessoas. Então, no caso que eu citei ontem na minha palestra, e a ocasião em que fui promotor de justiça, e quero crer que esta cultura ainda prevalece em alguns rincões deste país, assassinar a mulher, a acusada de adultério, não era só um direito, digamos, do marido, mais até uma obrigação, senão ele não poderia conviver no meio social. Então, por mais que o Ministério Público se esforçasse, fazendo uma acusação, e é o juiz no Tribunal do Júri, só cabe, além de dirigir os trabalhos, é uma autoridade importantíssima, e proferir a sentença, mas o veredicto é dos juízes, é dos jurados. Então, por mais que o Ministério Público se esforce, por mais que o juiz, no seu íntimo, gostaria de proferir uma sentença condenatória, isso não era possível, ou não é possível em determinadas comunidades. Então, não prevalece a lei, foi feita assim, prevalece a vontade, o sentimento, a valoração que os jurados dão àquele fato. Então, mudando um pouco o exemplo, num determinado crime, mas se os jurados percebem que não há prova suficiente, que possa ter havido uma legítima defesa, eles também absolvem, contrariamente à lei. O que se pode fazer, tecnicamente, é o Ministério Público, a figura do promotor de justiça, um órgão importantíssimo para a defesa da sociedade, é recorrer, anular aquele julgamento e ter um segundo julgamento. Mas tendo o segundo julgamento absolutório, e isso, de um modo geral, ocorre. Acabou, não há o que mais discutir. A sociedade não quer punir e a sociedade não supera a lei. A lei é para regular atos ou fatos sociais e nunca sobreporar a nós. Infelizmente, não há o que é verdade se lamentar, mas é a cultura, a cultura de um povo, a cultura de um país, e nós somos muito lenientes com o crime, diferentemente de outros povos. Não estou aqui a dizer que somos melhores ou piores que ninguém, mas somos assim. e daí essa criminalidade posta no nível altíssimo. E o que a gente vê ao abrir as páginas dos jornais, de um lado crimes e, de outro, o choro, a reclamação das vítimas, das famílias das vítimas. E é muito lamentável isso no nosso país. bom, um dos livros que o senhor lançou, chama-se, aliás, de todos que o senhor lançou, tem um chamado Curso Didático de Direito Civil. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro. Certo, eu venho de uma área no direito, uma formação na área penal, fui promotor de justiça, mas de uns tempos para cá, passei a atuar na área civil. então meus livros concentram-se basicamente no direito civil e no direito processual civil. Fui desembargador no Tribunal de Justiça em Câmara de Direito Privado e mais recentemente em Câmara de Direito Público. Então, trabalho na área do processo, trabalho com ações, por exemplo, de improbidade administrativa. Esse é um curso de direito civil. O curso de direito civil e aí utilizado por boa parte das universidades e cursos de direitos do Brasil, e isso trata do estatuto mais importante que nós temos. O nosso Código Civil de 2002 e ali está regulado não só aspectos sobre a pessoa e a personalidade, mas sobre a família, sobre o direito das obrigações, os contratos que nós fazemos no dia a dia, a cada segundo, a cada minuto, sem até que percebamos quando se ingressa dentro de um ônibus, num cinema, num teatro, ao estacionar um determinado veículo no estacionamento, isso é regulado no Código Civil, o direito das sucessões. Então, esse livro é um livro doutrinário para cursos de graduação, ele explica o que está escrito, digamos assim, neste Código. É o maior e mais completo estatuto no Brasil e em qualquer país. O Código Civil é importantíssimo. As pessoas, às vezes, desconhecem a literalidade da lei, mas, de um modo geral, todos nós a cumprimos. E o livro tem esse objetivo, de explicar qual é o propósito do Código, o que a lei está a dizer, porque a leitura da lei em si, não só para o leigo, mas também para o estudante do direito e até para nós, profissionais, já da área, é uma leitura muito enfadonha. Então, entram esses cursos doutrinários no sentido de tornar a leitura mais amena e explicativa para determinar o alcance, a interpretação da norma jurídica posta no Código. Esse é o objetivo do livro. Esse livro está sendo relançado esse ano. É. Esse livro, o curso didático de direito civil está na segunda edição, é da editora ATS. Há o curso didático de direito processual civil, na décima sétima edição. Esse já é veterano, né? Sem dúvida. E, felizmente, um dos livros na área, nesse segmento, a editora me informou que é um dos mais vendidos, parece que é o terceiro mais vendido no país e cai naquele acaso novamente, né? Eu nunca persegui, assim, ser um livro com tamanha aceitação, mas é motivo de muita satisfação para quem escreve um livro e escreve para que ele seja lido e gozar dessa aceitação nas faculdades de direito do país. E eu viajo muito para dar palestras e é sempre uma alegria estar com os professores, com os alunos e estive na FEP aqui com esse objetivo. Esses livros são de fácil obtenção, doutor? Não, sem dúvida. Para a aquisição do livro, além das livrarias jurídicas, é o site da editora, a editora Atlas, de São Paulo. Eu trabalho com a editora Atlas. Há esse curso de direito civil, curso didático de direito processual civil, tem um curso de processo coletivo, nós tratamos da ação civil pública, do mandato de segurança, da ação de improbidade administrativa, tem também um livro que se chama Ações Constitucionais. Trata da chamada jurisdição constitucional. São aquelas ações previstas na Constituição da República, volto a insistir, como, por exemplo, o mandato de segurança. Além desse, há alguns livros mais dirigidos a quem presta concurso para a maestratura. Há um outro que se chama Redigindo a Sentença Cível, para o juiz no início de carreira, mas, sobretudo, para quem disputa uma concorrida vaga para a maestratura brasileira, que são concursos hoje dificílimos, com muitas etapas. Então, há tudo também nesse segmento. Eu sou da, digamos, eu sou da academia também, além de ser do fórum, lidar com processos, eu sou professor e já atuei até em cursos preparatórios e é sempre uma satisfação para mim estar nesse meio, no meio universitário. Doutor, eu pide, Dona Izete, foi uma grande honra, um grande prazer estar conversando com o senhor, levando esse conhecimento aqui para os nossos assinantes e a gente fica muito feliz em relação à FEP por essa conquista. Agora temos um grande professor no seu curso de pós-graduação, aqui no curso de Direito da FEP. Olha, parabéns à FEP e, sendo assim, nos veremos mais vezes por aqui. Sem dúvida, para mim também, de minha parte, é uma alegria participar do seu programa, pessoa tão simpática, tão interessada e integrada no meio social e manifesto mais uma vez uma alegria de retornar a Itajubá e aqui quero voltar mais vezes porque quero desfrutar dessa amizade, da hospitalidade do povo de Itajubá e, sobretudo, dos amigos que aqui tem e amigos como você e agora acabei de grandear, de conquistar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Conversei aqui com o doutor Elpide Donizete, professor, membro da Comissão de Juristas que elaborou o novo Código do Processo Civil Brasileiro e agora professor de pós-graduação do curso de Direito da FEP. Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL